A empresa recorreu ao STJ contra a acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que manteve a condenação. No recurso analisado pela primeira turma, alegou omissão por parte do TJ Estadual, que teria ignorado um relatório interno da JBS atestando a regularidade das operações. A indenização mantida pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso se refere ao descarte irregular de restos de produção de um frigorífico. A JBS foi condenada por danos morais coletivos após lançar o material em um rio. A empresa afirmou que não foram explicados os parâmetros utilizados para fixar a indenização em R$ 500 mil, valor que atualizado ultrapassa R$ 1,5 milhão. A relatora do recurso, ministra Regina Helena Costa, afastou a alegação de que a indenização teria sido fixada de forma genérica. A ministra ressaltou que o relatório de automonitoramento da empresa não foi elaborado na mesma data do auto de inspeção lavrado pela Secretaria do Meio Ambiente de Mato Grosso.